Música Eu vou lutar com incidentes, porque se vocês nunca viram uma coordenadora ou um coordenador dessa cidade, da diversidade, que vai pra cima, que luta, que enfrenta, agora vocês têm prazer, Ana Meléu Águila. Festivamente aqui nos bastidores Largo do Arocha, esse evento, nesse dia maravilhoso de calor, e eu estou com ela, a nossa coordenadora de políticas públicas, lindamente de rosa, veio pra matar, olha que linda. Não, quem veio pra matar foi essa deusa, né menina, você é muito caprichosa. Cada vez que eu vejo, eu fico mais encantada, mais encantada, dá vontade de levar pra casa. Eu tinha que ter um palácio pra levar todas pra morar comigo, pra ficar comigo, e eu queria ser bilhardária, pra sustentar todas. É look que você quer? Toma, querido! Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, não só registrando isso, que é super importante, mas também cena, menina, você é um poder em cena, gente. A elegância, a limpeza, o capricho, você é muito caprichosa. Eu fico tão orgulhosa, porque é uma arte tão linda, quando eu vejo aquelas drag porca, me dá um desespero. Mas você é tão linda, tão limpa, tão perfeita, gente, tão cheirosa. Parabéns! Obrigada, parabéns você. Vindo de você é muito importante todas as palavras, porque eu te via adolescente, e sempre admirei seu trabalho, e tenho muita sorte de ter você, e outras grandes estrelas da geração, que foram minha referência. E hoje, mais do que nunca, você aqui, fazendo um trabalho incrível, político, social, ajudando as pessoas, olhando, tendo um olhar, além, não só da arte, mas de tudo que acontece por trás do trabalho. E a gente sabe que é difícil, Léo, e você faz uma coisa incrível, e a gente só tem de esperar coisas boas, e falar pro pessoal, gente, apoiem, apoiem pessoas que querem nos apoiar. Nós somos uma família. Você falou tudo, a gente precisa muito de apoio. Eu vou te falar uma coisa, guarda isso pro resto da vida. Um dia, daqui 100 anos, vão falar, nossa, lembra? Uma travesti 100 anos atrás falou isso. O Brasil, eu vejo o Brasil hoje como uma chocadeira. Eu sei que o momento é de festa, mas isso me preocupa. É uma grande chocadeira. Tem um ovo dentro sendo chocado, e o que tá dentro não é bom. O dia que esse ovo eclodir, nós estamos lascados, pra usar a palavra bem correta. E eu tô muito preocupada, e a minha função, eu trabalho como se eu estivesse tentando desligar essa chocadeira pra que esse ovo não ecloda. E eu tenho muito medo do que tá dentro, porque é um monstro contra a comunidade LGBT. E a comunidade, às vezes, parece umas belas adormecidas. Não percebem o perigo chegando. E eu sou formada em política. Eu estudei política. Eu sou política. E eu vejo claramente isso, fora de ser médium, né, gente? Eu sou de virgem, então, todo virginiano é meio médium. Eu sinto o perigo chegando, eu sinto o perigo rondando. Por isso que eu parei de fazer show pra tentar defender a nossa comunidade. Porque defender a nossa comunidade é defender a mim mesma, é defender pessoas. Porque nós somos pessoas. E aí eu fico pensando, gente, quem tá interessado em ir pra cima, pôr a vida em risco? Eu tô. E a gente sabe que é difícil. Você tá pondo a cara, a tapa, pra fazer um trabalho muito bonito. E a gente tá torcendo pra que a nossa comunidade venha se conscientizar e buscar conhecimento. Que o que a gente precisa hoje é de conhecimento e instrução. E você é uma prova disso maravilhosa. Sempre com muitas informações e falar com você, a gente aprende um semestre inteiro. Muito obrigada. Então, fica uma última lição. Em ano eleitoral, vote em LGBT. Faz uma focinha. Sabe por quê? Quem não representa, é representado. Quem não governa, é governado. E quem é governado, só tem que obedecer. É isso aí, gente. Mundo GTV aqui no Festivamente. Música Música Obrigado.